Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje nós estamos aqui na sacristia da Paróquia Espírito Santo, onde a transmissão está sendo feita pela Pastoral da Comunicação, a Pascom Pés de Cristo. E hoje é o nosso quinto dia da Semana de Pentecostes, onde nós temos como tema central chamados a Santidade no Espírito. E foi com muito carinho que a Paróquia Espírito Santo convidou o Padre Nivaldo, da Paróquia Santa Luzia, para celebrar aqui a missa na Paróquia, onde ele conciliou o Evangelho narrado por São João, junto com o tema A Luz do Mestre. Boa noite, Padre Nivaldo. Eu quero saber do Senhor qual foi o ponto alto da homilia de hoje, onde o Senhor fez a conciliação do Evangelho com o tema de hoje. Boa noite. O Evangelho de Jesus é sempre atual, né? Então, esse documento do Papa Francisco, essa exortação apostólica, ela vem muito de encontro com o próprio Evangelho de Jesus. Lógico, Jesus, no Sermão da Montanha ali, ele fala das bem-aventuranças, e hoje Jesus, no Evangelho, nos convida a viver a unidade. Nos chama, esta semana é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, Jesus, ele vem trazer essa mensagem para nós, falando que o mundo vai acreditar se nós vivermos a unidade. E a exortação do Papa, ela nos chama muita atenção para este tema. Aquele que quer viver a santidade, aquele que quer viver a luz do Evangelho, a santidade, ele, lógico, vai viver a unidade com quem quer que seja, com qualquer pessoa, sobretudo entre os cristãos. Porque Jesus hoje diz, o mundo vai acreditar que tu me enviastes se eles forem um. Então, que Deus possa nos fazer viver mesmo essa unidade. E qual é a mensagem que o senhor deixa para todos os paroquianos, inclusive para quem nos acompanha ao vivo pela WebPASS, tem muitas pessoas que nos acompanham pelos Estados Unidos, França, Japão. Qual a mensagem que o senhor deixa para todos nós? A mensagem que nós sempre devemos ter no nosso coração e levar para as outras pessoas é para que nós aprendamos dia após dia a amar. Amar as pessoas. Esta semana prepara o Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Então, nos deixarmos inundar, inibriar, nos deixar ser tomados pelo Espírito Santo. Porque foi assim com os apóstolos. Quando eles receberam a graça de Pentecostes, a igreja cresceu, a igreja foi para todo mundo. Então, esta graça que eu peço hoje a todos nós, é esta mensagem que deixo. De nos amarmos e estarmos abertos à graça do Espírito Santo. A cultura de Pentecostes na nossa vida. Muito obrigada pela mensagem e seja muito bem-vindo, Padre Nivaldo, à nossa paróquia, sempre quando o senhor quiser voltar, viu? Amém. E para você que quiser acompanhar a nossa programação o restinho da semana, acesse o nosso site, é este aqui, é paróquiaespiritosanto.com.br ou então, também nos acompanhe ao vivo pelo Youtube. O nosso canal é youtube.com.br Barra Pascom Pés de Cristo. Fique com Deus e o amor de Maria. Música 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 Música